Parece que Max Verstappen está correndo no modo easy a Fórmula 1. Com 12 voltas, ele assumiu a liderança do GP da Bélgica, largando de 14º. Parou nos boxings na 16º, reassumiu a liderança na 18º. Não a perdeu mais. Porque a Ferrari simplesmente não consegue acompanhar mais o ritmo da Red Bull. Nesse final de semana, ficou evidente mais uma vez como a equipe italiana não consegue sequer pensar numa tática. Teve até um momento em que falou com o Leclerc por muito tempo. Que tal o plano de... Plano de deu tudo errado? Plano de desculpa, não há mais o que fazer? Agora transformando o seu piloto numa espécie de estrategista, visto que os seus não conseguem fazer nada. O fato é que Verstappen sobra na turma. É até vexaminoso em identificar como é fácil ultrapassar os demais. E não é porque tem o melhor carro, é porque vive uma fase estelar. E quanto àquele que poderia brigar com o L. Hamilton, coitado, teve uma atuação juvenil, fraca, depois da largada, batendo em Alonso e se retirando da prova, prejudicando os dois pilotos. Verstappen já merecia 2, 3, 10 títulos pelo que faz nesse ano. Porque humilha a concorrência. E você, o que achou desse GP da Bélgica de Fórmula 1? Nem precisa falar dos demais.